Vamos lá ver neste vídeo o que é que o diálogo das provações de mercedores tem para nós. Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e é isso que nós vamos ver neste vídeo. Mas aviso desde já que infelizmente não tenho o diálogo todo, apenas consegui vitória na primeira semana e havia diálogo após vencer. Portanto, vamos ver passo a passo então o diálogo que tenho e perceber um bocadinho do que é que o evento era mais sobre sem ser só o facto de o tornam digno, procurar ser digno através deste desafio. Certo, é o seguinte, os dolegados aos guardianos estão atrás do mercedor para que provem o seu valor ao reacender a chama eterna. Reacender a chama eterna não deve ser tão eterna se está apagada. É uma chama ocasional, para ser mais exato. E neste caso temos o Igor Reira da TI de 2099, pera lá, o que é que ele está aqui a fazer? Agora, par de me interromper, estamos aqui em uma missão e temos que avançar. A chama ainda queima, mas está congelada. As leis da termodinâmica não permitem esse tipo de coisa, mas vou acreditar em você. As regras as guardianas não são como as suas, mas ainda assim tudo tem regras. Se ela quer saber quem é o mercedor, eu acho melhor mostrar um. Entendido, vamos acabar com alguns malvados, lançar um sorrisão patriota e reacender esse farol asgardiano. O que poderia dar errado? Tudo, tudo, rarteia. Vamos mostrar a essa chama que o nosso coração está do lado certo. E, ah, sim, vamos acabar com alguns caras. Bom, a chama queima mais forte, mas eu não vejo martelos voando em nossa direção. Ah, eu ainda não tenho um cabelo maravilhoso. Espera aí, você acha que os poderes do Thor envolvem barba e cabelos longos? Eu percebi o estilo e achei que viessem no pacote. Nada ilumina mais o seu dia do que ter o cosmos falando na sua cara que você não é mercedor. Valeu por nos trazer com você, colega. Vocês são mesmo todos mercedores. É só essa velhinha mágica que não concorda com isso. Deve ter alguma coisa que ela queria ver. Bom, quando você souber, manda pesca do cálculo matemático de merecimento que eu escrevo aqui na palma da minha mão. Está beleza. Vou voltar ao currubatório. Você não entende bem de sarcasmo, hein? De qualquer forma, boa sorte com o seu plano. Preciso voltar para a base. Wreck ouviu os soldados fracotes mostrando um fogo eterno, dizendo que eram mercedores. Não era tão mercedor quanto os hulks. Você vai ver a dignidade. Há mais por trás disso do que somente a força bruta, grandalhão. E um corte estratégico rápido pode causar mais dano do que um soco mais forte. Você acha isso porque nunca viu o soco de Wreck? É um show e tanto. Uma vez, Wreck deu um soco tão forte que a parte de frente do inimigo foi para as costas. Eu acredito que um equilíbrio entre poder e astúcia é o necessário nesta luta. A força do hulks ligada à minha clarividência e à habilidade da pantera. Parece que pode dar certo. Eu levo o novo escudo ao lado para a luta. Eu equilibro o bocão de golpes. Mas também acerta golpes. Criação perfeita dos hulks. Ótimo. Vou usar a minha habilidade. Hulks maga e a feiticeira usa... Feitiços? Eu vou olhar no horizonte limitado do tempo e escolher o movimento ideal para atacar com força total. Somos uma força do esmagamento. Agora vamos mostrar para eles que o nosso esmagamento é mercedor, sim. E agradeço aos que se juntaram a mim. Eu vi outros tentarem e falharem. Mas sinto que essa pode ser a minha chance de redenção. Ser visto como indigno aos olhos de seus pares deve ser uma punição insuportável. Tem sido um verdadeiro suplício. Mas eu sinto que mereço. Eu tenho o espírito indomável de um asgardiano e ninguém irá me impedir. Fui informada pelo ancião que a linha temporal em que estamos deixará tudo mais claro. O mercedor será encontrado. A chama se acenderá. Quanta fé. Mas eu não acredito nas meras palavras do seu líder ciclópico. Se vamos mesmo ser mercedores, temos que ir à luta. A chama queimará forte e eu sentirei a glória do louvor do Warthor quando eu voar pelos céus de Asgard outra vez. Certo. Um dos magos futuanos disse que nós três deveríamos ser equipa final para essa tarefa. Rec pode ver. Essa boa equipe tem coração, tem força, tem espírito. Somos mais do que uma soma dessas partes amigos. Também somos corajosos guerreiros que se entregam totalmente à luta. Forças asgardianos. Rec é orgulhoso de lutar ao seu lado. Ou contra eles. Ou vê-los lutar uns contra os outros. Admira a força de qualquer forma. Como filho de Asgard, devo-me dedicar totalmente a esse objetivo. Devemos repelir as forças de ataque e mostrar o nosso poder combinado. Mesmo se eu ainda não for considerado mercedor. Mesmo se eu nunca mais usar o Mjolnir. Mesmo se eu morrer em batalha. Devo saber meu valor lá no fundo. Por Asgard. Mas pronto, então ficamos por aqui neste vídeo. Era um vídeo só mesmo a analisar o diálogo. Em mesma parte, é triste não ter conseguido o diálogo todo. Mas foi porque não consegui vencer o resto das semanas. Mas pelo menos temos a ideia. E até é interessante porque apareceu o Aranha 2029 daqui do reino. Mas não houve nada sobre depois a história dele. Só que a ideia aqui era desenvolver a equipa perfeita. Para então o Thor, que se tornou não digno, voltar a ser digno. E pelos vistos, tendo em conta que seria a última semana, a equipa perfeita seria o Super Soldado, o Luke e depois então o próprio do Thor. Mas temos que ver se vai haver alguma evolução daqui. Porque é mais um evento em relação aos Tors em pouco tempo. Temos a parte das missões do Pináculo que também é com o Thor. Pode ser que haja mais diálogo no fundo. Eu estou quase a chegar lá. Falta para aí apenas duas sequências daquelas quatro rondas. Portanto, pode ser que haja mais diálogo no futuro. Mas em relação às missões até agora não houve mais nada para eu trazer aqui ao canal. Mas vou ficando então por aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado e se gostaram deixem o vosso gosto. Ou por exemplo comentar nos comentários então a vossa opinião sobre este tipo de vídeos de diálogo do reino. Portanto, fico por aqui. Sou o Mr. King e até à próxima. Fui! Fui!